Aqui pessoal, estou gravando aqui para vocês verem o milagre que Deus fez aqui na fazenda Itaguaia É o livramento de Deus na vida do rapaz que estava trabalhando nessa máquina Máquina aí, encostou a ponta da ponteira ali, os cabos aí tudo agarrado no uniporte Ele encostou a ponta da ponteira no poste e o poste dobrou, quebrou e os cabos caíram em cima do uniporte e aí fechou curto Como a gente pode ver aí, situação muito feia E quando fechou curto, começou a pegar fogo no uniporte Ele foi e pulou da máquina no chão A hora que ele pulou da máquina aqui no chão, isso aqui estava tudo Com certeza, isso aqui em volta Estava tudo Eletrificado Inclusive a própria máquina, como é muita ferragem Na hora de descer, ele encostou nesses ferros aí Mas Deus guardou a vida dele Deus deu mais uma oportunidade para ele Foi um livramento muito grande de Deus Para vocês verem a gravidade da situação Então